Música A semana começou ensolarada no céu do Rio Grande. Desde sábado, a nebulosidade é baixa, o que possibilita a predominância do sol e dias agradáveis. Entretanto, a frente fria segue no estado e devido a isso as temperaturas vão continuar baixas até pelo menos quarta-feira. Assim, em Porto Alegre, a mínima chegou à marca dos 5 graus esta manhã, mas a tarde esquenta e a máxima alcança os 20 graus. Em São Borja, variação térmica semelhante, entre 4 e 19 graus. E em Lajeado, a mínima ficou em 5 e a máxima chega a 23 graus. A 41ª edição da Expo Inter, uma das mais importantes feiras agropecuárias da América Latina, ocorreu neste sábado pela tarde. Só neste final de semana, 90 mil pessoas frequentaram os pavilhões do Parque de Exposições Assis Brasil e Esteio. Para esta edição, estão previstas a exposição de mais de 6 mil animais de 150 raças diferentes, entre suínos, ovinos, bovinos, aves, equinos e animais de pequeno porte. Um número 30% superior ao do ano passado, muito porque as aves não foram expostas em 2017. Também haverá amostras de máquinas, implementos agrícolas e produtos da agricultura familiar. Pela noite de sábado, a feira recebeu na pista central do parque o show da Ópera Gaúcha. Neste ano, a apresentação teve como tema Nossa Gente, Nossa Força. E mostrou a saga, o progresso e a história do povo gaúcho no estado. Ao fim do show, a bandeira do Rio Grande foi hasteada, com o hino rio-grandense tocando ao fundo. Neste ano, a Expo Inter vai até o próximo domingo, 2 de setembro. Os ingressos para os visitantes custam R$ 13,00 e estudantes pagam meia entrada. Para quem chegar de carro, o estacionamento no parque custa R$ 32,00. R$ 13,00 e estudantes pagam meia entrada.